Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. Hoje iremos abordar o artigo cujo título é Manifestações Clínicas e Diagnóstico da Anomalia de Éxito. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R1 Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse artigo foi retirado do up-to-date, com a última revisão agora em junho de 2023, sendo que seus tópicos, a última atualização, acontecia em dezembro de 2020, e tem como autores Hayd Connolly e Muhammad Yassir. Vamos começar, então, falando um pouquinho da introdução. A anomalia de Epstein é uma manifestação congênita que é caracterizada principalmente por anormalidades, alterações em duas principais estruturas, que são a válvula tricúspide e o ventrículo direito. E a sua apresentação clínica é bastante variada. Temos desde um feto gravemente enfermo até um adulto que é praticamente assintomático, e isso vai depender do tanto do grau de acometimento dessa normalidade anatômica. E as manifestações clínicas e o diagnóstico dessa anomalia vão ser discutidos, então, neste artigo. Em relação à epidemiologia, temos algumas considerações. Uma delas é que a anomalia de Epstein não tem predileção por gênero, ou seja, ela é tanto igual entre meninos quanto menos meninos. A outra consideração é que ela é considerada até uma doença rara, porque tem um risco estimado na população de 1 a cada 20 mil nascidos vivos. E um outro dado interessante também relacionado à epidemiologia é que há alguns estudos que referem que a exposição do lítio no primeiro trimestre de gestação parece aumentar esse risco até cerca de 20 vezes, o que vai dar aproximadamente de 1 a cada mil nascidos vivos. Só que essa correlação direta, né, de que o lítio causa a anomalia, ela é incerta. O que os estudos mostram é que quando tem essa exposição do lítio, né, no período pré-natal, ele pode levar a alguns efeitos teratogênicos, só que vai gerar outras malformações cardíacas também, e dentre elas, a gente pode citar a anomalia de Epstein. Vamos então agora conhecer um pouquinho de como que é a sua morfologia. Antes de começar, então, falando sobre a anomalia em si, vamos conhecer um pouquinho de como que é a anatomia da válvula tricúspide. Essa imagem eu retirei do NETER de 2019, que a gente consegue ver cada componente aqui da válvula tricúspide. Temos então os três folhetos, né, como o próprio nome já diz, as três cúspides. Uma que é a válvula anterior, a outra que é a válvula septal, que é essa próxima ao septo, né, e a válvula posterior. E o que acontece na anomalia de Epstein é que as cúspides da válvula tricúspide vão apresentar uma alteração de uma chamada delaminação mal-sucedida. E o que que é isso? As folhetos estão sendo formadas, não ocorre uma separação adequada entre os tecidos das válvulas e o miocárdio. E acabam ficando acoladas, e isso cria até fixações de fibras e músculos conectando o folheto ao miocárdio do ventrículo direito. O achado, então, característico da anomalia de Epstein é esse deslocamento dos pontos de articulação das cúspides septal e posterior, né, que alguns autores também chamam de inferior, em direção ao ventrículo direito. Geralmente, essa válvula tricúspide, ela vai estar cometida também com uma insuficiência importante. Só que na anomalia a gente observa vários graus de insuficiência, desde alguns mais graves até alguns bem discretos. Outra alteração que a gente pode encontrar com elas também são defeitos nos tecidos dos próprios folhetos, que a gente chama de fenestrações, e elas podem contribuir ainda mais para essa insuficiência. Agora, o que costuma ser raro na anomalia de Epstein é a estenose da válvula tricúspide. Já em relação ao ventrículo direito, ele também apresenta alterações que vão ser originadas desse deslocamento dos folhetos, tanto septal quanto inferior da tricúspide, que eu acabei de falar agora. E isso acaba criando duas porções dentro do próprio ventrículo direito. Uma porção proximal, que ela é chamada de ventrículo direito atrializado, que geralmente vai possuir uma parede mais fina e uma contratilidade mais fraca. E uma porção distal, que é o ventrículo direito, que a gente chama de ventrículo direito funcional, que ele pode assumir vários tamanhos. Em alguns casos graves até, ele pode ser quase inexistente, como se o ventrículo direito fosse já diretamente para a via de saída do VD. E outra coisa também que pode acontecer é que a fração de ejeção do ventrículo direito pode superestimar a verdadeira contratilidade que ele possui, porque o sangue, ele que vai ser ejetado, pode ser ejetado em grande quantidade, para pulmonar, na verdade não é que está vindo da diástole, perdão, da sístole do ventrículo, mas que está retornando pela válvula tripúspide. Aqui então, eu ampliei a imagem para a gente conseguir visualizar melhor. Temos esse esquema, que foi retirado do up-to-date, cedido pela Mayo Clinic, da representação bem didática da anomalia de Epstein, que é o deslocamento apical, aqui no asterisco, no folheto septal da válvula tripúspide. E enquanto isso, o folheto anterior, ele acaba ficando deslocado e alongado, que alguns autores até chamam de uma vela, semelhante a uma vela. E além disso, então, a gente consegue observar uma grande porção atrializada desse ventrículo direito, com uma pequena porção do VD realmente funcional, e também a gente consegue observar uma dilatação dessa válvula tripúspide. Juntamente com essas alterações, alguns casos de Epstein, eles podem vir associados a mais malformações cardíacas. Dentre elas, a gente pode citar essas. A primeira, que é uma das mais comuns, são a associação com o porâmio valpergna, ou uma comunicação interatrial, que geralmente vai ser do tipo osteonosecúmula. Nesses casos, os pacientes podem desenvolver uma cianose, porque acontece o que a gente chama de chante direita para a esquerda, principalmente quando elas realizam algum exercício, e também pode acontecer a embolia paradoxal. E a incidência do FOP e da CIA é alta. Tem um estudo que foi feito com os pacientes com anomalia de Epstein, que falaram que 79% deles possuíam ou FOP ou a CIA. Outro defeito cardiovascular associado, que a gente pode encontrar também, é a comunicação interventricular, a obstrução de saída do VD. Essa é um pouquinho mais rara, e também pode ser devido a tanto uma atresia pulmonar em si, anatômica, quanto uma atresia funcional, ocasionada por esse deslocamento da válvula tricúspide. A gente tem também a persistência do canal, a gente tem as vias de condição assessora, e essas vias estão presentes cerca de 6% a 36% dos pacientes, o que acaba predispondo à retinia. E também a gente tem as alterações de câmaras esquerdas. Vamos então conhecer um pouco de como que são as manifestações clínicas causadas por essa anomalia. O que a gente tem que ter em mente, a princípio, é que a apresentação da anomalia de Epstein é amplamente variada. Os seus sintomas estão relacionados ao grau de anormalidade anatômica, o tanto que essas estruturas vão estar acometidas. E dentre elas, a gente pode citar o grau de descolamento e o estado funcional das cúspides da válvula tricúspide, a presença ou não de uma comunicação teratrial e a gravidade da dilatação e a disfunção que esse ventrículo direito vai apresentar. Em alguns casos, pode ser fatal até no período intraútero, ou então logo após o nascimento. Isso acontece quando o paciente tem uma cardiomegalia muito grave, uma hipoplasia pulmonar, que às vezes essa cardiomegalia é tão maciça que acaba impedindo o desenvolvimento adequado dessa pulmonar e também quadros com insuficiência cardíaca. Já nos pacientes, nas crianças e nos adultos, que vão possuir um deslocamento bem acentuado dessas cúspides, eles podem apresentar insuficiência tricúspide grave, insuficiência cardíaca direita, pressões elevadas no ato direito e cianose. Já nos pacientes que esse deslocamento é mais leve e vai ter uma função menos prejudicada, eles podem permanecer assintomáticos até a idade adulta. Ou então, lá quando são adultos, eles podem apresentar uma arritmia ou um evento paradoxal. Então, o que é essa embolia paradoxal? Essa embolia nada mais é que a transposição de um trombo que foi originado lá da circulação sistêmica venosa e ele é transposto para a circulação arterial por meio de um defeito cardíaco que geralmente costuma ser o clorame oval pérdico. Em uma revisão que o artigo trouxe, ele citou um estudo que contou com cerca de 220 pacientes que possuíam anomalia de Epstein e observou qual que era a apresentação clínica no momento em que foi diagnosticado. Então, lá no período fetal, 86% foi porque foi visto uma alteração no exame pré-natal. Já no período dos recém-nascidos, 74% foi porque o paciente apresentou cianose. Em relação aos bebês, aos lactantes, 43% foi por uma insuficiência cardíaca. Já nas crianças um pouco maiores, foi por causa de um sopro, né? 63%. E entre os adultos e os adolescentes, foi por quadros de arritmia, que apresentou até um número considerável, né? 42%. Um detalhe que a gente tem que prestar atenção é que quando foi apresentado a quindade precoce, geralmente é porque o paciente também tinha outras lesões cardíacas. Geralmente, ou uma CIA, ou uma estenose pulmonar, e o que vai predispor ainda mais ao paciente apresentar uma cianose e um chunte direita à esquerda, que eu vou falar logo a seguir. Então, aqui na fase dos recém-nascidos, a gente consegue observar, a gente tem alguns neonatos que vão ser muito sintomáticos, que vão apresentar uma cianose severa, uma cardiomegalia bem acentuada, e até uma dificuldade respiratória. E eles vão ser tão graves, né? Que vão precisar de cuidados médicos intensivos, às vezes já ir direto para cirurgia. Então, em alguns casos, né? Desses testem-nascidos que vão ter uma anomalia de Epstein, e também vão apresentar outros defeitos associados, como, por exemplo, uma insuficiência da válvula pulmonar, e um canal arterial aberto, ainda não canal arterial patente, pode ocorrer o que a gente chama de um chante circular, né? E para explicar isso, eu trouxe aqui essa imagem que eu retirei do pediátrico ecocardiogram, no qual a gente pode perceber um trajeto errôneo do sangue. Então, o sangue, né? Quando ele vem da circulação sistêmica, ele deveria chegar no ato direito, passar para o ventrículo direito, ir para o tronco pulmonar, e, entretanto, como a gente tem essa válvula tricúspide, né? Que ela é mal formada, insuficiente, e o ventrículo direito atrializado, uma pequena porção realmente funcional do ventrículo direito, grande parte desse sangue, ele vai acabar retornando ao atrio direito. Como as pressões, né? E o volume, eles são tão altos, eles, desse lado, acabam superando a pressão do lado esquerdo. E aí, a gente acaba tendo uma inversão de chante, o que deveria ser, né? Da esquerda para a direita, como essas pressões estão elevadas, acaba ficando da direita para a esquerda. E esse sangue, então, que estava pouco oxigenado, ele passa aqui para o atrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, vai para a horta, e aqui ele acaba encontrando o canal aberto. Então, ele acaba até se deslocando aqui para pulmonar. E como nesse caso, né? Que eu falei, os pacientes, eles também acabam apresentando, esses casos separados, eles também acabam apresentando uma insuficiência tricúspide, o sangue acaba retornando novamente aqui para o ventrículo direito. Então, acaba ficando um ciclo, né? A gente forma aqui esse chante circular. E esse chante, ele vai levar tanto a baixo débito cardíaco, a acidose metabólica, a insuficiência cardíaca congestiva grave, e ele é um dos principais marcadores de mal prognóstico. Já nos lactens, eles também podem apresentar um chante, né? De uma C.I.A., principalmente se a resistência vascular pulmonar, ela ainda estiver bem alta, com as características ainda do padrão fetal. E assim, eles também vão apresentar insuficiência tricúspide grave, podem apresentar uma dispineia, insuficiência cardíaca, cianose. E aí, quando eles vão crescendo, esses sintomas, eles vão frequentemente tendendo a uma melhora, à medida que essa resistência vascular pulmonar vai diminuindo. No entanto, em alguns casos, né? Que a obstrução mecânica do fluxo de saída do VD está relacionada a uma atresia pulmonar, ou então artérias pulmonares pequenas, uma estenose de válvula pulmonar, ou ainda um VD muito pequeno e não compressente, essa melhoria, né? Que o paciente teria quando diminui a resistência pulmonar, ela acaba não ocorrendo, ou então pode ser bem pequena, pode ser limitada. Já agora, em relação às crianças um pouco mais velhas, né? aos adolescentes e aos adultos, a gente, eles podem apresentar alguns sintomas, como dos pineis aos esforços, fadigas, ou você também pode apresentar um ataque esquêmico transitório, um AVC e quadros de palpitações. Esses sintomas, eles podem ser causados por uma disfunção do VD, né? Essa regurgitação, essa insuficiência grave da válvula tricúspide, ou, né, por um chante direita e esquerda no nível atrial. Mas, geralmente, o que acontece nessa faixa etária, né, quando vão descobrir já nessa fase adulta, é porque eles apresentaram algum quadro de tachiarritmias. E essas tachiarritmias, elas podem estar presentes até um número considerável, né, de 20% a 30% dos casos. E podem ser devido às vias de condução assessora, né, que vão estar presentes em 20% dos pacientes. E, na maioria, elas estão localizadas, nessas vias assessoras, elas estão localizadas ao redor do orifício da válvula tricúspide, que é mal formada. Aqui, um problema importante, que geralmente está destinado a essa faixa etária, né, é que os pacientes com anomalia de Epstein, que possuem uma C&A, vão ter o risco da embolização paradoxal, podendo desenvolver até sintomas, né, que eu havia falado anteriormente. E com essa embolia paradoxal, podem desenvolver sintomas de CENOL, se pode desenvolver até um AVC, um AIT, e até um abscesso cerebral. Já em relação ao exame físico, a gente pode observar várias alterações, né, como eu já vinha falando aqui. Então, os achados vão variar conforme a gravidade da patologia, conforme a gente viu, né, os mecanismos anteriores. Os pacientes mais graves, que são geralmente os neonatos, e as crianças, eles podem apresentar CENOL, podem apresentar veias jugulares distendidas, e podem até apresentar uma hepatomegalia. E por que acontece essa hepatomegalia, né? Acontece porque a gente tem uma congestão hepática passiva, que é resultante dessa insuficiência tricúspide e dessa pressão aumentada do átrio direito. Já em doenças menos graves, né, geralmente a criança pode apresentar só um sopro, que é aquele clique, que é frequentemente confundido até com o som do prolapso de válvula mitral, que é aquele sopro de som musical, suave, vibrante, que é comparado a um clique, né, a um estalo. E além disso, os pacientes com Epstein, eles podem apresentar ainda alguns sopros diferentes, né? A gente tem aquele que a primeira e a segunda bulha, elas vão acabar ficando amplamente separadas, por causa de um bloqueio de ramo direito ou até pela sobrecarga de volume, né, que acaba levando a um atraso no fechamento da válvula pulmonar. A gente também pode ter quadros de sopro sistólico, né, aquele clássico da insuficiência tricúspide. A gente pode ter também uma B3 proeminente, né, que está relacionada a essa sobrecarga de volume. E o P4 pode ser bem alto, que também pode estar presente, porque está relacionado à diminuição da complacência do ventrículo. Vamos, então, agora, conhecer um pouquinho nos exames de imagem. Vamos começar pela radiografia de tórax, geralmente é um dos exames que vai estar mais disponível primeiramente. Então, nos casos, a radiografia de tórax, ela não é um exame necessário para fazer o diagnóstico da anomalia de Epstein, mas é um exame que já vai começar a chamar a nossa atenção. Então, em casos graves, nós podemos ter uma cardiomegalia bem grande, né, uma cardiomegalia maciça. A horta ascendente, ela pode estar pequena. A gente tem uma vascularidade pulmonar normal ou até diminuída. A gente pode ter a borda do coração à direita aumentada, né, mostrando um ato bem proeminente. A borda do coração à esquerda, ela pode ficar reta ou convexa devido ao alargamento e o deslocamento do fluxo de saída desse VD. Ou, então, às vezes, isso pode até ser normal em pacientes que vão apresentar a doença de uma forma mais leve. Então, aqui, nessa imagem que foi retirada do Up to Date, nós conseguimos ver uma grande mudança aqui entre A para B. Aqui foi antes da cirurgia e aqui foi depois da cirurgia. Então, aqui, nesse primeiro raio-x, nós conseguimos observar uma vascularidade pulmonar reduzida e a gente tem um aumento importante da área cardíaca, né, principalmente aqui na região da borda do coração à direita, que representa o átrio direito. E aqui, então, é o pré e pós de uma paciente de 28 anos que tinha essa anomalia de Epstein. E a diferença desse primeiro raio pro segundo foi de só seis meses. Então, a gente consegue observar o quão importante foi essa mudança depois da cirurgia. Já em relação ao eletrocardiograma, que também é um exame que costuma estar mais disponível, né, de mais fácil acesso, a gente pode ter algumas alterações. Lembrando que também ele não é necessário pra fechar o diagnóstico de Epstein, mas é um importante exame pra gente conseguir avaliar, pra gente conseguir suspeitar. Então, quais alterações que a gente consegue encontrar? Pode ter uma sobrecarga arterial direita em bloqueio de ramo direito, uma pré-excitação com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, com das S predominantes nas derivações precordiais direitas, né, porque tem a via assessora do lado direito. Temos também quadros de pré-excitação do IBD, que pode manifestar tanto como a falta de bloqueio de ramo direito com intervalo PR curto, o que é de uma baixa voltagem nas derivações de tórax do lado direito, taquicardia supraventricular com ou sem pré-excitação, né. A gente também pode ter outras formas de arritmias, como um ataque atrial, uma ectopia atrial, flutter, fibrilação, e também a gente pode ter o prolongamento do intervalo PR. Então, neste primeiro eletro, eu retirei do próprio artigo, né, a gente consegue observar aqui um eletro de um paciente de sete meses de idade que tinha anomalia de Epstein, e aí aqui a gente consegue observar bem, evidentemente, a sobrecarga atrial direita, assim, exorbitante, que a gente vê a onda P bem apiculada, né, que chama bastante a nossa alteração. E a outra alteração que está presente nesse eletro é o bloqueio de ramo direito, né. A gente tem aqui um QRS alargado, né, para a idade, tem um padrão de RR' em V1 e um empastamento de S aqui em V6. Esse outro eletro também estava presente no artigo, já é de um paciente um pouco mais velho, um jovem de 13 anos, que também tinha anomalia de Epstein, que aqui vai apresentar, né, um sintoma clássico para essa idade, que seria a retinia. Então aqui a gente, perdão, a pré-excitação, que é o paciente apresentando um PR curto, né, a gente vê ele bem estreitinho aqui, e um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, né, com o QRS alargado, uma onda S alargada aqui em V1 e V2. Mas, então, como que é feito o diagnóstico, assim, o que que a gente fecha, bate martelo e fala é uma anomalia de Epstein. Então, vamos ver quando a gente vai suspeitar. Então, se o paciente é cianótico, se o paciente, são indivíduos que apresentam uma insuficiência trigúspide, com insuficiência cardíaca, patrogembolismo sistêmico, paradoxal, arritmias, e também, quando os pacientes são estomáticos, pode até ser um achado no estental de um eco que ele fez por outras razões. Então, como a gente vai diagnosticar? Então, a anomalia de Epstein, ela vai ser confirmada, né, quando a gente tiver a identificação do deslocamento apical da fixação do polieto septal da válvula tricúspide por mais que 8 milímetros por metro quadrado, que é indexado pela superfície corporal, né? E isso comparado com a fixação do polieto anterior da válvula mitral. Mas eu vou mostrar melhor na imagem que acho que fica melhor para entender. E, geralmente, a gente vai diagnosticar isso pelo ecocardiograma, né? Então, inicialmente, a gente pode lançar dois exames, que é o eco e a ressonância magnética. O eco, então, a gente, ele vai ser aquele exame, né, que vai ser uma ferramenta mais útil para a gente conseguir estabelecer o diagnóstico da anomalia de Epstein. E, geralmente, ele vai confirmar o diagnóstico, ele também vai determinar o quão grave essa doença pode ser e também pode definir outros defeitos que podem vir associados. E um dos melhores cortes que a gente usa para ver é o corte apical de quatro câmaras, porque a gente consegue observar o grau de mobilidade, né, da cúspide anterior, o deslocamento da cúspide septal e a impressão da gravidade dessa insuficiência tricúspide. Também, atualmente, a gente tem a ecocardiografia 3D que vai complementar essas imagens do eco-bidimensional e fazer uma melhor análise anatômica da válvula tricúspide e avaliar o seu tamanho, a função do VD. E também, quando a gente tem lesões congênitas concomitantes, com uma CIA ou um FOP, a gente tem um outro recurso que é o contraste salino, que a gente também pode confirmar se realmente tem uma CIA ou um FOP associado. Aqui, então, nessa imagem que estava presente no artigo, nós conseguimos observar, então, aqui no asterisco, o deslocamento apical da cúspide septal, né, então aqui a cúspide septal é indexado pela superfície corporal, né, e aí vai variar de cada indivíduo, né, pelo cálculo da sua superfície corporal, e aqui a gente vai observar o desnivelamento, né, em relação à válvula mitral, então, aqui seria a válvula mitral e aqui o tanto que estaria deslocado, então, esse número juntamente dividido pela superfície corporal vai dar um índice, e quando ele é maior que oito, ele fecha para a anomalia de Epstein. A gente consegue também observar uma insuficiência trícúspide, geralmente ela é de uma baixa velocidade, mas aqui nessa imagem a gente consegue observar uma insuficiência bem importante, né, a gente tem aqui uma lacuna, né, entre as cúspide, a gente vê que tem esse espaço entre elas, e a gente vê aqui o jaco retornando, né, de grande volume. O ventrículo direito, a gente observa também que o volume, ele pode até ser aumentado, mas por quê? Porque ele tem uma porção atrializada aqui na parte proximal, e o ventrículo direito realmente funcional vai ser esse bem aqui diminuto. Então, a gente também tem outro exame, que é o ecocardiograma fetal, que a gente pode fazer esse diagnóstico da anomalia já no período fetal. E aí a gente usa o SCOR de GUSI, que é uma relação da área do atrio direito e do ventrículo direito atrializado em relação à área combinada do VD funcional, mais o atrio esquerdo, mais o ventrículo esquerdo. E aí quando a gente faz o cálculo, um dividido pelo outro, quanto maior for a proporção, pior é o prognóstico. Já a ressonância magnética, ela vai fornecer também informações complementares ao ecocardiograma, com uma visão mais completa dessa anatomia, do tamanho e da função do VD e da válvula tricúspide. Geralmente, é recomendado realizá-la antes ou após intervenções cirúrgicas da válvula tricúspide. No entanto, a interpretação dos resultados da ressonância, ela ainda pode ser complexa devido à anatomia variável da válvula tricúspide e a falta de protocolos padronizados. Aqui nessa imagem que apareceu no artigo, nós temos aqui uma ressonância magnética de um paciente com anomalia de Epstein, aqui no quadro quatro câmaras e aqui no eixo curto. A gente vai ter o ventrículo direito dilatado, aqui a porção atrializada, a gente tem aqui os folhetos representados pela seta e aqui o real, o VD, vai estar bem diminuto e aqui também no outro corte a gente consegue ver aqui que é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, aqui a gente vê nessa linha aqui dos folhetos com esse VD bem atrializado. Já outros testes adicionais que a gente pode realizar, que não é para fechar o diagnóstico, mas vai ser importante para definir uma conduta e o prognóstico que é o teste ergométrico com oximetria e um cateterismo cardíaco. Então, o teste ergométrico, esse teste ergométrico ele é importante só frisando que nesses casos do Epstein a gente tem que fazer o teste ergométrico com avaliação contínua da oximetria, porque ele que vai ser preditor, até para a gente indicar cirurgias. Então, a gente vai ter uma avaliação de como vai se comportar o coração quando ele é exposto ao exercício. A gente consegue avaliar a capacidade, a resposta da frequência cardíaca e a pressão arterial frente ao exercício, bem como possíveis desaturações, possíveis arritmias e a oximetria de pulso no repouso e durante o exercício, quando a gente faz uma comparação, é uma importante ferramenta para a gente estratificar o risco desses pacientes com anomalia de Epstein. Para os pacientes com anomalia que apresenta uma cardiomegalia com ou poucos sintomas, a gente também pode lançar a mão do teste do exercício cardiopulmonar com a medição do consumo de oxigênio, que é aquele lá que tem as VNI's, que a gente consegue observar um pouco mais tecnológico que às vezes não se apresente no serviço. Mas ele seria útil para a gente avaliar as limitações funcionais, a capacidade de realizar atividades físicas e a grave pode ser essa condição. Já o cateterismo cardíaco, a gente tem três tópicos importantes para abordar. Então, quando que a gente vai realizar? A gente vai realizar na suspeita de uma hipertensão arterial pulmonar ou quando a gente tem alguns testes clínicos que são discordantes e para pacientes que podem entrar no possível fechamento de um FOP, uma CIA ou uma possível anastomose caboculmonar bidirecional. A gente teria também a possibilidade de fazer o fechamento dessa comunicação interatrial por meio do cateterismo, mas geralmente é preferível não fechar assim isoladamente porque acaba gerando outras repercussões hemodinâmicas, geralmente mais adequadas para fazer o fechamento junto com a correção da anomalia de Epsom em uma cirurgia. E um outro detalhe é que a gente também pode lançar mão da angiografia coronariana nos pacientes que vão para uma reparação cirúrgica como a suspeita de uma doença arterial coronariana ou ainda que tem um fator de risco para ela. Aqui no artigo ele já fala dos adultos que são homens com mais de 35 anos, mulheres na pré-menopausa com mais de 35 anos, alguns fatores aumentados e mulheres em pós-menopausa. Quando a gente fala no Epstein devido a essas alterações no ato direito e na tricusp, a gente pode apresentar então também as aritimias. para isso os autores sugerem uma seguinte avaliação rotineira. Primeiro ele orienta a fazer um eletrocardiograma, um monitoramento do eletro durante o exercício e também o holter e fazer esses exames uma vez ao ano. Já para aqueles pacientes que vão apresentar já uma ataque à arritmia ou uma pré-expação já vista no eletro anterior ou vai ser passar por uma intervenção, aí às vezes eles até consideram a consulta com o hypo-arritmologista e dependendo até o estudo eletrofisiológico. Agora aqui por fim temos os diagnósticos diferenciais da anomalia de Epstein. Então a anomalia ela também pode ser a gente tem que distinguir ela de outras causas que afetam a válvula tricúspide que causam insuficiência tricúspide e aumentam as câmaras do lado direito. Então aqui nós temos a anomalia de OHL que é a ausência parcial ou incompleta do miocárdio do VD que ele acaba ficando com uma parede bem fina acaba ficando hipocinético. Temos também a displasia congênita da válvula tricúspide no caso os folhetos eles vão ser mal formados vai ter um deslocamento excessivo a fixação não vai estar adequada. Temos também quadros de prolapso da válvula tricúspide vegetações que às vezes se chama endocardite infecciosa ou não doenças cardíacas carcinoides lesões traumáticas da válvula tricúspide e cardiomiopatia ritmogênica do VD com uma válvula tricúspide morfologicamente normal e por fim uma insuficiência tricúspide funcional. Então esses podem ser de alguns diagnósticos diferenciais. Bom, então é isso essa foi a minha referência do artigo do Up to Date e agora então passo agora para o doutor Mossi Obrigada. Bom dia a todos meu nome é Moacir Fernandes de Godói sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil e agora nesse momento fazendo comentário sobre aspectos metodológicos da apresentação realizada. Então um artigo bastante atual do Up to Date eles têm essa metodologia de periodicamente fazem uma revisão de coisas já publicadas por eles próprios e aqui esse artigo foi revisado agora em julho de 2023 então bastante atualizado sobre manifestações clínicas e diagnósticos da anomalia de Ebbstein. Bem, que tipo de estudo foi esse? É um estudo nitidamente qualitativo então tem avaliações estatísticas então é um estudo qualitativo ele é de campo não houve qualquer intervenção nos pacientes ele é transversal e contemporâneo foi atualizado agora em julho de 2023 e trata-se de um artigo de revisão então qualitativo de campo transversal contemporâneo e de revisão foi muito bem ilustrado e a Letícia ainda complementou com algumas figuras parabéns é sempre bom quando possível complementar com imagens a apresentação então vale a pena esse artigo ser tomado como referência e ser lido várias vezes para ir assimilando todos os aspectos então essa figura representando a anomalia de Ebbstein é bem ilustrativa ainda mais quando associada com a visão que ele coloca do ecocardiograma ele chama atenção que é uma anomalia uma anomalia rara e quando a gente vai fazer o levantamento do que seria essa prevalência ela ocorre em torno de 1 para 20 mil dos nascidos vivos a ressonância também ilustrou muito bem a morfologia os aspectos eletrocardiográficos chamando a atenção essa onda P bastante ampla apiculada e muito alta mostrando a sobrecarga atrial direita achei muito interessante o aspecto radiológico demonstrando a nítida redução acentuada a redução da área cardíaca a gente vê na primeira que o átrio direito extremamente aumentado e após o procedimento cirúrgico normalização praticamente da área cardíaca e redução acentuada do átrio direito esse índice de gúse é bastante interessante eu trago aqui uma figura a Letícia comentou sobre a importância dele mas vejam graficamente ele é a relação entre a área do átrio direito aqui embaixo o átrio direito mais o ventrículo direito atrializado então esse componente alterado dividido pelo restante o ventrículo direito natural completo o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo então essa divisão vejam quando ela vai para 3 grau 3 ou 4 ou seja passa de 1 o átrio direito mais o átrio direito mais o ventrículo direito atrializado dividido pelo restante das cavidades quando passa de 1 é um prognóstico bastante ruim 3 ou 4 bom não como não há aspectos estatísticos eu trouxe alguns componentes da história que eu achei bastante relevante então esse aqui é o Albert é o William Epstein né Guilherme Epstein em 1855 uma foto dele de 1855 e ele publicou seu relato de casos foi um relato de casos em 1866 veja quanto tempo mais de 150 anos atrás esse é o artigo original dele publicado na revista e e eu trago aqui o relato do caso em junho de 1864 um trabalhador de 19 anos foi internado no hospital de Breslau na Polônia e esse paciente morreu 8 dias depois da internação o Epstein era o médico assistente nesse hospital e ele realizou a autópsia no dia seguinte e com isso aí ele escreveu um relato de casos dos achados clínicos e da necrops o artigo se chamou um caso muito raro de insuficiência da válvula tricúspide causada por uma malformação congênita grave na mesma válvula esse relatório vejam que coisa ele ficou esquecido até 1937 quase 70 anos quando Jeter e Shapiro publicaram um relato de observações radiológicas e eletrocardiográficas dessa anomalia só em 1949 é que foi diagnosticado um caso em paciente vivo então 1949 70 anos atrás só uma coisa que foi descrita há mais de 150 anos e em 1950 Engel e colegas analisaram dados de três pacientes que morreram da anomalia de Everston e afirmaram que era possível reconhecer clinicamente essa anomalia então aqui ele reforça que é uma doença rara corre aproximadamente em 1 para 20 mil nascidos é responsável por 0,3 a 0,7 por cento de todos os casos de cardiopatia congênita e vejam 40% das malformações congênitas da tricúspia são por Everston então é importante a gente saber o que é cardiopatia rara eles falam que é cardiopatia rara ou doença rara 1 para 20 mil é a prevalência do Everston então eu levantei o que é o conceito de doença rara pela Organização Mundial de Saúde considera-se doença rara aquela que afeta 65 pessoas em cada grupo de 100 mil quanto vai dar isso? isso dá 1,3 casos para cada 2 mil indivíduos ou 13 para 20 mil bom se o Everston é 1 para 20 mil e doença rara para ser doença rara já basta 13 para 20 mil então vejam como é raro realmente essa doença de Everston que 13 para 20 mil já entra na doença rara e ele é 1 para 20 mil na União Europeia estima-se que existam 24 a 36 milhões de pessoas com doenças raras uma parte delas obviamente vai ser Everston e existem 6 a 8 mil tipos de doenças raras então é doença rara apesar do nome doença rara o fato de existirem doenças raras não é tão incomum assim existem 6 a 8 mil tipos de doença rara bom aqui eu achei bastante interessante também que o Webston ele não era cardiologista nem afeito especificamente ao estudo da cardiologia ele publicou mais de 270 artigos e a minoria deles era relacionada a aspectos do coração ele se dedicava mais a nutrição e veja essa frase que ele colocou em 1882 as comidas gordurosas são cruciais porque elas aumentam a saciedade e assim diminuem o acúmulo de gordura evitar açúcar doces e batatas limitar o pão e os vegetais carne de qualquer forma pode ser comida e carne gordurosa especialmente então ele foi um dos precursores podemos dizer assim das dietas com baixo com baixo hidrato de carbono ele era contra isso sugeria veementemente o uso de gorduras paradoxalmente ele morreu com 75 anos por acidente vascular cerebral no dia 22 de outubro de 1912 eu achei que é um artigo bastante relevante só colocaria pontos positivos faz uma revisão completa bem lucidativa esclarecedora possibilitou a gente conhecer um pouco também sobre a vida e a obra do William Epstein agradeço e